Aqui, as fotos já ficou uma bosta. Agora, que é perigoso, né? É, tipo... Que é estreito? Estreito, já passou aquela parte larga e a falta de tapete por um asfalto deteriorado. Aqui, na altura de já, não sei quantos quilômetros, porque eu não sou muito bom nesse negócio. A gente precisa, mas... A gente já tem uns 30 minutos que saímos de Ouro Preto, né? Por ali. Então... O asfalto de já... Isso aqui precisa de um recapeamento urgente. Vou lá pra trás, tem que continuar aqui. Acredito que essa parte aqui eles vão continuar depois. Outra moto. Olha a ondulação, a marca dos pneus. Eles não respeitam o... Eles não respeitam o peso máximo que eles podem carregar e destroem o asfalto. Isso aí é fiscalização. A gente passou pela balança e tava desativado. Então se tiver... Se as carretas estiverem acima do peso recomendado. Permitidas vão vir. O cara vai querer carregar mais coisa, né? Tem mais frete. Tem que isso pra essa estrada virar essa... Ó. Muita pedrinha, ó. Muita pedrinha, ó. Ó. Tá jogando, ó. Ó. Como já tá. E esse vídeo era pra ser curtinho, mas... O que aconteceu nessas coisas? Ó. É verdade. É uma situação... Agora eu penso em uma pessoa que tava dentro de moto. É. Pra eles... Tomar umas pedrada... 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 É... Pedrada... Não... Capacete. E quem não tiver... Capacete aberto. Visor aberto. Tem que ir obrigatoriamente dar um óculos. Se não... É. É. Nossa. Olha que as... Falta destruída. Esse salto precisa urgentemente um recapamento desse trecho aqui também. Mas eu acredito que... E a velocidade do ônibus diminuiu um pouco. Não tem como desenvolver muita velocidade. Cheio de curva. Um trecho cheio de curva. Ó. E ovo vem com tudo, ó. É parecida também com o que a casa da cidade. Amarela... Passa em um buraco. Acaba com a estabilidade. Mas a fruta dentro é quase boa. Que doce, doce. A fruta parece cabelo. Agora que eu vi. Ele tá com o flash ligado. O que a senhora sabe? Não. Tem amarelo. Amarelo grande assim que a gente corta. Parece um maracujá. Pra quem não conhece. Ainda tá vendo vídeo até essa hora. É essa BR364. Pra quem não é de fora de Rondônia. É uma das rodovias mais movimentadas. Da região norte. O eixo entre o escoamento da produção do Mato Grosso. Até os portos. E a exportação. Então. A parte da nossa economia tá sendo transportada nessa estrada. Nesse trecho destruído. Que acontecem muitos acidentes. Outros prejuízos. E muitas mortes. Mas essa rodovia vai ser entregue a iniciativa privada. E vamos ver o que vai acontecer. Nem que a gente tenha que pagar 10 anos de pedágio. A cada sei tantos quilômetros. É melhor do que você correr risco de vida. E os produtos chegarem mais caro. Por causa de uma estrada destruída. Agora acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.